Tudo bem galera? Como é que estamos? Tranquilo? Pessoal, estamos hoje com a Big Cat, essa Big Cat já tem vídeo dela no canal Essa Big Cat, ela teve o bloco de polímero trincado E nós mandamos para o Leandro, Leandro, Cavalcante no Maranhão Para ele restaurar esse bloco aqui, ok? Também já tem vídeo do passo a passo dele restaurando esse bloco E todos esses vídeos nós vamos adicionar aqui na descrição desse vídeo aqui, tá joia? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como foi que ficou o bloco da Big Cat Dá uma olhada aí, ó Agora aqui, ó, tem ferro, ó, tem aço Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho Tá, aí, ó Tem aço nele, ó Foi restaurado completamente e ninguém sabe nem que teve trincadura aqui Porque a trincadura, trincado muito pouco aqui, assim, ó Tava disparando normal, então quando eu percebi eu não deixei agravar, né? Aí disse, professor, mande para mim que eu restauro, aí, ó Agora é uma Big Cat que não é mais bloco de polímero Agora está revestido com aço Ou seja, perfeita, né? Muito bem Deixa eu colocar um chumbinho aqui O gatilho dela é um gatilho do Isonaldo Perfeito esse gatilho Gatilho para competição Ok? Muito bem Então, ela está com gás da Quickshot de 50 quilos E é uma Big Cat que está perfeita Essa parte vermelha dela aqui foi coisa minha, tá? Um amigo meu queria porque queria essa Essas designzinha azul que ela tinha E eu particularmente achei mais bonito o vermelho Nós trocamos, né? Só tirar Ele tinha uma carabina da GAM Bem mais forte Não estou lembrando o nome agora Que vem com esse aqui vermelho Então é por isso que está aqui Com ela vermelhinha Tá jóia? No mais, perfeita carabina E nós vamos fazer o teste cronografagem com ela Depois vamos fazer alguns disparos com ela também Vamos lá Deixa eu colocar aqui mais próximo Agora para vocês poderem ver Vamos usar um chumbo padrão, né? Usar um chumbo 0,50 Tá? Que é o cutter Ela deve estar aí com 230 e alguma coisa Porque está com gás de 50 Que eu acho um de 60 É um gás muito exagerado Com a carabina 4,5 Então foi colocado um gás de 50 nela 242 Observe que foi colocado um gás de 50 E ela continuou com a mesma velocidade Com a mesma velocidade Do gás de 60 241 Pode ter alguma variação Porque foi feito Uma revisão nessa carabina agora, né? Foi mudado bucha Mudado oring 243 243 Uma variação muito pequena O chumbinho também ninguém está fazendo a seleção Estamos tirando diretamente da lata, né? Isso tudo tem a ver 238 Mais um 239 Tranquilo Então O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos efetuar alguns disparos Vamos aqui para Para a nossa pista Eu vou Providenciar aqui o material Para que a gente Efetue aqui alguns disparos com Com a Big Cat 4,5 Muito bem, pessoal Então Big Cat Cutter Uns 11 metros, né? Que vem daqui Seria 10 Então 11 metros Para viseio Um Obreia aqui Tá? Vamos ver A parte do alvo Está intacta Tá? É só o papelão Que já foi Estragado Vamos lá Ó É só o papelão Vamos lá Vamos lá Obrigado. Ficou muito em cima, vou baixar mais um pouquinho a milha, isso aí vai servir só como teste. Ficou muito em cima. Ficou muito em cima. Vamos analisar esse alvo mais de perto ali. Tá bom? Na bancada. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Foram 11 disparos. Mas esse aqui eu não vou contar porque esse aqui foi o primeiro que eu dei e eu percebi que estava muito alto. Tá? Então eu dei alguns cliques, né? Aí ela baixou aqui, tá? Então aqui são 10 disparos. Teve um fly que realmente foi falha minha, esse aqui. Porque o gatilho dela está muito sensível, muito sensível. Eu me descuidei, deve ter sido o terceiro. Alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Uma moeda de um real cobre tudo, até o fly. Tá? Mas eu não posso considerar esse fly aqui porque foi falha minha. Uma moeda de 50 centavos cobre. Atingiria tudo, até o fly. Mas não cobriria completamente. Mas esse aqui cobriria. 50 centavos. 10 centavos. Brincadeira, hein? Cobre completamente. Uma moeda de 10 centavos. Tá? Então, tá aí o vídeo da Big Cat. Perfeita. Funcionando perfeitamente. Agora até mais confiável do que quando veio de fábrica. Porque agora o bloco dela tem aço, né? Para dar proteção ali àquela peça de ferro, né? Ok? Então é isso. De bom para vocês. Até a próxima. Vamos que vamos.